Pra apresentar todo o conteúdo da Pixar no Disney Plus, nós chamamos ele o Senhor Incrível! O quê? Não, não. Sou o Darlan. Tem um engano aqui. Eu não sou o Senhor Incrível. Aham, entendi. Essa coisa de não revelar a sua identidade secreta, né? Tem nada a ver. Não existe identidade secreta. Então me responde uma coisa. Você pode arremessar uma bola de metal bem longe. Ah, sim. Isso eu consigo. Meu recorde pessoal é 2261. E você é bem parecido com ele, né? Você acha? As pessoas falam. Tá bom, Darlan. Então vai, conta pra gente. No Disney Plus temos os melhores filmes do mundo. Tudo da Pixar. Toy Story 4, Procurando Nemo, Valente, Universidade Monstros e muito mais. Não tá esquecendo de nada? Ah, claro. Os Incríveis e Os Incríveis 2. Tudo da Pixar, só no Disney Plus. Qual o seu nome? Darlan Romani. Qual o seu nome? Eu não sou o Senhor Incrível. Eu sou o Darlan Romani. Tá aqui, é o meu documento.